Sabe que horas vai chegar a tia? Que horas? A hora que a gente sentar na mesa pra comer o bolinho. Você quer postar? Será? Batendo uma aposta. Ela tá esperando a porta? Eu não sei onde ela tá. Mas tem uma atração por comida boa que ela vai chegar bem na hora. Sério? Eu acho. Eu tô sentindo falta da tia hoje, né? Eu também tô sentindo falta dela. Aquelas tiradas dela magníficas. E a gente ri muito, né? Pelo amor de Deus. Bom, hoje vamos fazer esse bolinho divino de queijo. Só que é uma bolinha de queijo, gente, recheada. A massa é um espetáculo. Isso, porque a massa é de queijo. Mas não é pesada. Não, no momento você faz uma massa de coxinha normal e coloca o queijo dentro. Essa já é uma massa que vai o queijo dentro. Então, mas quando eu comi, eu percebi que ela tinha aquela maciez daquela sua massa de coxinha. Sim. Só que ela desmanchava. Mas não tinha sabor de queijo pesado. Não, ficou suave. Ficou suave, né? Ficou suave. Porque eu coloquei gorgonzola e parmesão, mas em pequena quantidade. Ah, gente, ficou muito bom. É, o pessoal fala, eu não gosto disso. Gente, tem que saber usar. Ah, mas é igual coentro, curry. Ontem fizemos um bolo de curry aqui. Que delícia. Doce. 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 Que legal, quem fez? Foi o Rodrigo. É um chefe novo, ele nunca tinha vindo aqui. Não deixou de um pedacinho pra mim? Não. Imagina, o bolo não chegou nem na porta, já tinha acabado aqui dentro. Eu pego no ar, pego lá a receita. É, muito bom. Faz se vai gostar. Vamos notar os ingredientes, ó, da bolinha de queijo recheada? O que a gente vai usar? Pro bolinho, pra massa, uma colher de sopa de azeite, 100 gramas de manteiga, uma xícara de chá e meia de batata cozida e estremida, um tablete de caldo de legumes ou de galinha, 480 ml de água, 250 ml de leite, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 50 gramas de gorgonzola, 50 gramas de queijo parmesão. Pro recheio, queijo prato, queijo gorgonzola e goiabá. Pode colocar presunto, se quiser, mas eu acho que por ser queijo é melhor. Acho que o queijo é legal. Fica melhor, não fica? Vamos lá, ó. Vamos colocar nessa panela o leite, já? Leite na panela. Aqui é pra massa, né? Isso. Pode até subir o... Pode subir a temperatura? Vamos lá. Olha lá. Manteiga. Pode ser manteiga ou margarina, eu tô usando manteiga mesmo. Tá. Tá? É que a quantidade de lipídios, de gordura é outra, né? É. Azeite. E por que as duas gorduras, a do azeite e a da manteiga? Ah, vai dar um saborzinho diferente. Mas textura também altera? Não, não altera. Aqui o que eu vou fazer? Vou colocar a água. Tá. A batata. A batata. Eu prefiro... Eu acho melhor do que espremer. Você acha melhor bater? Eu acho. Eu acho que tá assim, né? É. O caldinho também tá aqui. Tá, já vai tudo aí. Tá bom? Ah. E a gorgonzola também você vai bater aqui. Tá. Tá bom? É um pedaço pequeno, 50 gramas. Isso, 50 gramas. Pra não ficar pedaços na massa. Tá bom? Vamos lá. Rapidinho, tá vendo? Rapidinho, verdade. Ó. Aqui já quase derreteu a manteiga, ó. Já eu coloco pra adiantar. Agora vamos colocar aqui essa misturinha. Se quiser pode colocar um pouco de pimenta, tá bom? Tá. Hoje eu não coloquei, eu deixei prevalecendo o queijo. Agora é engraçado, com a batata, a gente já vê que esse caldo fica mais grossinho, então vai menos farinha. Fica, vai menos farinha. Por isso que fica levezinho daquele jeito. E tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura, porque tem que colocar certinho, tá? E uma boa farinha, tá bom? Uma farinha de boa qualidade. De boa qualidade, senão não vai dar o ponto. Tá. Três xícaras aproximadamente. Coloca umas duas, coloca umas duas e meia e vai mexendo. Se precisar, coloca mais. Quanto mais ou menos rende uma bolinha daquele tamanho que você trouxe pra gente? Vamos ver ali. Uma massa rendeu 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Mais ou menos umas 40. Rende bastante, né? Rende. Mas 40 bolinhas. Porque a bolinha é grande, gente. Não é pequenininha. É, não pode ser muito grande, porque senão o recheio não derrete. Mas não pode ser muito pequenininha, senão fica mais parzinha. Senão fica parecendo bolinha de gude, né? Aí não fica bom. Sem recheio nenhum, né? Não é? Não dá certo. Agora tá faltando parmesão. Você põe quando? Quando for sovar a massa. Ah, você não coloca pra cozinha? Não. Quando a gente vai sovar a massa, a gente coloca o parmesão. Senão ele derrete e dá outra textura? Isso. E ele pode engrumar assim, sabe, nos cantinhos? Ah, que legal. Tá? Agora aqui tá quase fervendo. Pode colocar no 9? Pode. Pode pôr no turbo? Pode. No que levantar a fervura? Farinha de trigo. De uma vez? De uma vez. E vamos mexer. Eu vou colocar duas e pouquinho. Aí eu vou colocando mais um pouco depois. Gente, agora o sovar é importante, porque tem gente que pode fazer salgadinho e fala que a massa não fica tão lisinha, né? Não, e hoje? Eu fazendo salgadinho, e como a minha cozinha mudou um pouco, aí eu peguei, tava quente, e minha bancada agora é de alumínio. Aí eu comprei um ventilador grande, de uma marca, que ele venta muito. Peguei o ventilador, coloquei, sei o que que tava segurando? Pra esfriar? Pra esfriar a massa. Porque essa massa é legal, trabalha com ela mais fria. Não ela quando sai do fogo. Friou rapidinho. É? É. E com esse calor, tá difícil de esfriar. Pelo amor de Deus. Ah, eu queria morar num país, eu não nasci pra morar em um país tropical. Mas você viu, hoje tá mexendo de manhã o telejornal, enquanto isso vai fervendo aqui, pra gente jogar farinha. Do Brasil todo, temperatura mínima que vai ter hoje, 30 graus. Ai, gente. Tem nenhum lugar mais fresquinho? Ah, tem, mas sei, ó. Porque pode estar fazendo 33, mas tem aquela brisa gelada. Mas se tudo estiver na beira do mar, né? É, na beira do mar. É. Se estiver lá pra trás, trabalhando... Mas não, lá pra trás não vai adiantar muito, não. Pois é. Agora, final de março, eu já vou pra Fortaleza dar aula de novo. Ai, que delícia. Aí você fica sem ar, quando você trabalha no ar, tudo. Mas sem ar... É, gente, mas pra te falar, é muito mais gostoso o ventinho de lá do Nordeste do que daqui de São Paulo. A praia lá é melhor por causa disso. Porque lá venta. Ah, então. Vai ferver. Ó, tá fechadinho. Já tá começando, ó. Tá começando, ó. É que o caldo é mais grossinho, né? É. Aqui o óleo já tá... Vamos pegar um pouquinho de farinha e ver como tá o óleo? Vamos. Depois a gente baixa aí. Tá bom, não tá? Eu comecei no seis, agora tá no quatro. Eu não posso ver o óleo que eu me lembro daquela batalha na cozinha. Ai, logo vai ter batalha na cozinha. Ah, é? Vai ter outra? Vai ter outra. Não vou contar a data ainda, mas em breve, e aí você de casa vai poder saber como participar. Depois eu vou passar todas as dicas. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Participem. E vai ser bem diferente das outras também. É? Regras novas, muita coisa diferente. Isso aí. Agora tem que vir sabendo cozinhar, né, gente? É básico. Porque não é uma receita só, você vai fazer várias receitas. Se você sabe cozinhar só uma receita, vai aprendendo daquilo a outras pra você... Ferveu. Dá bem, ó lá. Agora joga a farinha. Dois terços, né? É. Vamos mexer. E agora mexe que mexe. Mexe que mexe. E massa gostosa. Posso usar essa massa com uma base neutra pra fazer com outros cachês, não pode também? De camarão, já que a gente falou do Nordeste. Pode. Nossa, o camarão é tão gostoso no Nordeste, né? É baratinho. E é bom, né? Tava uma crise de camarão, você viu? É, então. Faz tudo sem planejamento, né? Tava com... Pegou um sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Que juntou no sei lá eu o quê. É. Você não viu? Tava com bactérias. É, mas também... Ela é uma massa que quando você termina de fazer, ela é mole. e gruda um pouco. Quando ela esfria, ela endurece. Tá. Por isso, quando a gente come, a gente sente uma massa bem cremosinha, né? Tá. Agora, o que você vai deixar esfriar um pouquinho pra gente poder trabalhar a massa, né? Isso, ó. Tá. Tá vendo? Eu já volto. Tá bom. Enquanto você deixa esfriar um pouquinho, eu vou ali e volto. Ótimo. Olha, gente, que receita boa pra você ganhar dinheiro, hein? Ou então pra fazer pra família, né? Já foi isso? Pra gente, daqui a pouco, poder trabalhar com ela. Enquanto isso, seu Júlio... Tá aqui. Com a mão. Vamos. O que você vai fazer? Eu não coloquei toda a massa pra gente poder estar com ela fria, tá? Então agora eu vou pegar o queijo ralado. Coloca por cima. Isso pode até ser pra você fazer só bolinha de queijo normal. Nossa, como ficou já diferente a textura. Você viu? Ela tem aqui, ó. Que é o restante, ó. Ó, essa aqui é mais mole, ó. É a mesma massa, gente, só que essa aqui tá pegando fogo de quente. É, então como a gente tá com temperatura alta, né? Eu não coloquei toda a massa pra sovar. Mas em casa a gente pode fazer isso. Pode fazer nos portinhos, né? O que eu faço? Pode. Ou quem tem pedra, abre e deixa ela aberta. Esfriou, Vai trabalhando. Ó. Coloca o queijo parmesão e mexe agora. Oba! Ela voltou. Ela grudou em mim. Ela não queria vir pra mim? Não. E você pega um pedacinho do queijo. Tá vendo? Acabou, hein? Pronto, agora é você rechear. Nós somos do Nordeste, sabe o que eu bem faria? Rechearia com queijo de coalho. Esse aqui, sabe o que que foi? Estepe. Queijo de estepe? É. A gente sabe um pedacinho. Filho, né? É, tá chique. Chique, né? Mas sobrou um tequinho de cada faz uma mescla de queijos, né? Ó. Aí a goiabada. O goiabado fica gostoso. Ah, eu acho. Você pode juntar um pedacinho de goiabada com um pedacinho de gorgonzola. É, porque aí vai quebrar o sabor mais forte do gorgonzola, né? Isso. O gorgonzola não dá muito fatiar, né? Então você pega a bolinha. Isso faz, né? É. Você pega a bolinha. Massinha, gente, que é molinha, mas o gostoso é assim, pra depois você sentir a diferença na hora que você come. Isso, ó. Ó lá, enrolou. Enrolou, vou fazer com um pedacinho de gorgonzola. A hora eu quebro ela assim, ó. É. Porque ele é farinhentinho, né? E hoje, você tem que comprar um gorgonzola barato. É. Você não pode comprar aqueles importados. Não, importados é caro. Eu paguei um pedacinho de cento e poucas gramas, sete reais. A moçarela que às vezes tá tão cara que Nossa Senhora. Queijo continua bom. Não é? Continua ótimo. Você já fez com goiabada? Não, né? Não. Fiz com queijo, né? Com queijo. Na cara dela. Eu já não lembro o que você fez. Ó. Não lembro. Com goiabada. Posso congelar? Pode. Pode? Três meses. Tá. Ó. Então, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho de massa. Você pode pegar um pedacinho da goiabada. Tá. Com um pedacinho de queijo. Fica Romeo e Julieta. Fica Romeo e Julieta. E é um salgadinho diferente, não é? Eu acho. E a gente, principalmente, né? A gente que tá pensando em mudar de vida e tudo mais, tem que fazer coisas diferentes. Tem, as pessoas pedem coisas diferentes. Verdade. Aí, pra empanar, farinha panko. Tá. Que não é marca. Que não é marca. É. Na zona ali da liberdade, é onde você mais encontra essa farinha em pacotes grandes. E não há três quilos, né? Isso é mais barato. Então, eu passo no ovo ou na clara. Mas se quiser fazer com a farinha de rosca, se não a gente não tiver, né? Ó. Ó lá. Temperatura do óleo. Como saber a temperatura certa pra fritar o salgado sem ele explodir? Pelo menos uns 100 graus. É até legal quem vai fazer pra comercializar ou comprar uma fritadeira, que tem baratas também. Tem. Pra você chegar na temperatura certinha, se não você estraga. Olha, depois que eu comprei aquela que você me indicou, não quero outra vida pescando no rio. Eu te disse. Você é? E é pequenininha, né? É. Não é aquele trambolhão. Você tá me devendo o negócio lá do cartão. O que eu queria te dar? Ah, eu vou te passar. Eu tinha esquecido. Vou passar. Vou passar pra você já. A hora que a gente vai pro intervalo, eu já te mando. Eu tiro foto do cartãozinho e aí eu te passo. Ó. Então, vamos fritar o quê? Tem aqui pra fritar e tem esse. Qual que você quer fritar? Qual que você quiser. Quanto faz? Vamos colocar. Vou pôr essas daqui. Quantas? Essa daqui não era queijo em goiabada junto? Essa daqui tá quente, hein? Pode baixar? Pode. Tira um pouquinho, ó. Agora ficou demais. É. É assim, é 8,80, né? Porque senão o queijinho não derrete dentro, né? Mas qual que a gente põe no micro-ondas? 10 segundos. Quem quer fazer e entregar frito? Vai pra uma encomenda. Então, o grande problema de entregar frito é que murcha. Mas o seu não murchou. É, mas não é a mesma coisa que comer frito na hora. Mas tem que fritar, deixar esfriar, pra depois, depois colocar numa caixa. Não dá pra colocar na caixa e tampar, porque senão amolece tudo, né? Amolece e aí fica ruim. Vamos encher aqui, aí ele fica, ele já esfria o óleo. Aí tem que ficar aquele salgadinho molhado, né? Acontece muito isso com empadinha, né? Fica. Tira do forno, depois põe na caixa e tampa. É que nem pizza, né? É. O bom da pizza é você chegar em casa e esquentar ela de novo. É. Sabia? Mas quem consegue? Eu ponho. Eu ligo o forno. Já demora uma hora pra chegar a pizza? Aí quando chega, você nem põe no forno pra esquentar? Eu ponho. Ah, eu não compro aquele jeito. Aí fica 15 minutos. Deixa o forno no máximo. Aí quando ele vai, quando chega eu tiro, abro, põe uma outra, pego a tampa de cima e põe lá de baixo. Ah, mas aí eu tenho que pedir 6 da tarde pras 8 horas eu comer? Ah, não, né? A gente tá com muita fome. Você tá me gulosa. Eu não tô. Eu sou. Você fica magra porque você tem força de vontade, né? Eu fico magra porque eu falo, olha, agora eu entrego pra Deus. Será que ele... E é questão de saúde, porque depois já viu. É. É que nem eu te falo pra você fazer aquelas coisinhas certinhas lá. Eu vou fazer. Faz, faz. Agora esfriou, olha, ó. Ó lá. Agora dá pra chegar na temperatura certinha, né? Olha lá. Se eu congelo, eu frito congelado? Melhor fritar, congelar crua. Crua não, né? Sem fritar. Sem fritar, né? Passa no ovo, na farinha. Mas tiro do freezer, deixo meio óleo na bancada e já frito? Gente, a vantagem de usar a panko é que ela segura mais o salgado, sabia? A farinha de rosca desmonta? Desmonta um pouco mais fácil. Então é melhor eu empanar duas vezes. Ah, tá. Passo uma vez no ovo, na farinha de franco, volto pro ovo, volto pro farinha de franco. Justo. Será que derreteu aqui? Não, ó. Não, tá vendo? Ficou inteiro. Mas eu como. Come, come. Eu já faço teste na outra e eu como se não tiver bom, porque a gente só leva o que tá derretidinho pra mesa. É. Ai, desculpa. Isso aqui vai estar derretido. Você faz 120 salgados, que 20 você come e os 100 você vende. E depois isso aqui é dieta. Ai, meu Deus. Mas esse aqui é um bom salgadinho, né? Não tem coisa melhor? Puxa, eu adoro salgadinho. Não adianta perguntar se pode assar, gente, porque aí é outro trem. Não, eu tô dando aula pro pessoal. Ah, dá pra fazer o salgadinho assado. É. Ele fala, ah, não. Pra fazer o salgadinho assado? Então não faz. É, faz empadinha. É, até olha só. Porque não fica igual o salgadinho. Não. Que... É melhor comer uma vez e comer menos e comer direito do que comer um monte mal feito. Isso que é verdade. Não é? Você come coxinha toda semana. É. Aliás, ele pode comer, eu acho, né? Olha lá. Alguém? É. Ah, ele magrinho como ele é, ele pode. Olha lá, ele tá nem prestando atenção. Não, ele tá só... Ele pode comer 40 coxinhas. Ele pode comer 40 coxinhas, que tudo bem. Agora, pra gente... Não é por nada não, mas a gente passamos dessa fase. Eu já passei desde que eu nasci. Três anos comecei a engordar, nunca mais, nunca fiquei mais. Três anos? Três anos. Mas sua mãe te dava aqueles vitamínicos? Não, nada. Nada? Dava nada. Eu comia feito uma draga. Minha mãe fazia coxinha em casa, ela sempre fez. Eu comia sete coxinhas assim no jantar. Era magra que parecia um... Nunca, nada. Vamos lá? Vamos provar? Ué, e a tia não chegou nem na hora do salgadinho? Ela dançou. Fefito. Eu crente que a tia na hora do salgadinho ia chegar e nada dela. Ah, mas não tem problema, eu como por ela. Eu vou pegar o que os mais clarinhos. A gente faz uma coxinha pra tia, vai. Ah, eu vou guardar esses daqui pra tia, ó. Eu vou guardar esses daqui. Nada, porque ela deve vir com fome da praia. É, porque depois eu morro de... Sabe que ela não comeu nenhum camarãozinho na praia? Eu queria que ela trouxesse o camarãozinho da praia pra gente. Você acha que ela trouxe? Não, você acha que não. Olha, quer saber dos cursos do Jurandir? Tem cursos agora pra esses dias? Tem. No Instagram, você entra no Instagram, chefe. Tudo lá? Underline Jurandir Afonso, eu coloco. Ainda vou voltar, mas no dia 24, que é véspera de carnaval, 23, na sexta-feira, eu tenho um curso de brigadeiros gourmets caramelizados. Ah, que delícia. Lá na loja do Santo Casamenteiro. É só ligar 2225-9100. Tá. E entra no Instagram, que eu coloco, e na minha página do Facebook. Eu gosto daqueles seus vídeos. Jurandir Afonso. Ah, meus vídeos? Dois vídeos. Você diz enquanto comentava, na sério. É, na sério, mas depois eu voltei, eu tenho tanta coisa pra fazer que não deu tempo de eu ficar lá ainda. Olha, esse ano eu tenho que gravar na sua cozinha. Vamos marcar. Semana que vem eu já começo a gravar. Por uma questão, porque eu amo você. E eu também te amo, sabe disso? Não, você sabe disso. Mas eu parei de gravar setembro. Que cena mais linda? Será que estão atrapalhando o casalzinho aí? Não, mas é que a nossa história é antiga. É que são 20 anos. Eu falo que disso tudo se gostou uma excelente amizade. É verdade. Entendeu? A gente pode ficar distante um tempo, mas a amizade continua mesmo. E eu gosto quando ela tá feliz. Sempre falo, cola aí. Aí eu vibro, né? Isso é muito bom. A gente tem que vibrar pela felicidade. Justamente. E as conquistas dele. Justamente. Ah, seu canal? Meu canal tá paradinho por enquanto. Por quê? Porque a gente não conseguiu. Agora eu vou começar. Como eu tô de mudança de residência, aí eu preciso arrumar um lugar pra gravar e volto a gravar no meio do ano. Só meio do ano? Só meio do ano. Porque agora eu vou ficar parado um pouco. Ele quer ir embora. E sleep to sleep. Há 20 anos eu escuto ele falar assim, eu vou ficar parado um pouco. Ele não aguenta um mês. É que eu vou fazendo outras coisas. Não aguenta um mês. Não vou ficar parado. Eu vou trabalhando. Beijo, Júlio. Beijo, Júlio.